Música Hoje não é uma inauguração oficial aqui das quadras de areia. Aqui a gente presenta o doutor Otávio aqui da Santa Casa, o Wagner do esporte, Fernando, Giando Cicredi, Carlinho, diretor de governo, Luiz Gustavo do esporte, Agnaldo, diretor de esporte, prefeito Henrique, Marcos, Amel aqui participando. Nesse momento teve jogos de uma abertura, praticamente abrindo o espaço para que o pessoal, as crianças, jovens e adolescentes possam estar usufruindo desse novo espaço. Essa obra teve início em fevereiro, está sendo concluída agora, como vocês podem ver aqui, ela foi toda coberta, com o gradil cercada, a quadra de areia. Em breve será feita aqui também a iluminação, para dar mais claridade, mais segurança, até para as pessoas também, quem quiser usufruir, usar à noite também, para ter esse privilégio, poder usufruir aqui da quadra. E hoje está tendo aqui jogos de vôlei, com a garotada, e também o jogo de futebol de areia. É um momento diferente, em breve nós teremos também a inauguração aqui da pista de skate, e também a capoeira que já está em andamento, já está funcionando, através do professor Pardal. Mas a gente quer passar aqui a palavra para o prefeito Henrique, para ele falar um pouquinho dessa obra que teve início em fevereiro e já está concluída, né prefeito? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. E hoje nós estamos fazendo uma abertura para liberar as quadras para os nossos jovens, né, o pessoal, a parte de esporte e recreação, que são essas quadras de areia aqui. Em breve nós já vamos começar uma quadra de skate, é uma obra mais demorada, mais cara, deve demorar por volta de seis meses, temos um parquinho ali, ao lado também, para as crianças, e é o espaço do professor Pardal da capoeira. Então hoje é só uma abertura para, como eu te falei, para o pessoal começar a praticar o esporte, porque a criançada já viu-se pronta aqui e ficaram todas doidas. E nós vamos fazer uma inauguração oficial, assim que a quadra de skate estiver pronta, porque nós vamos inaugurar um complexo aqui dos lagos, né, dos lagos dos Palomos, vamos fazer um complexo esportivo, que essa área aqui vai ser só relativamente a esportes, né. Então eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, o pessoal que trabalha, isso aqui é um plano nosso de governo, é tirar as crianças da rua, isso aqui é o mais importante para nós, é a área social. E eu quero aproveitar e agradecer ao Aguinaldo e ao Gustavinho aqui junto, agradecer toda a equipe nossa do esporte, que tem feito um trabalho ímpar, um trabalho com vários campeonatos, e essa é a nossa ideia, é tirar as crianças da rua e botar o esporte bastante para ser bastante forte no nosso governo. Quero agradecer muito a equipe do esporte, que tem feito um grande trabalho para nós. Então isso aí é de coração, é agradecimento nosso, e estamos hoje praticamente entregando essas quadras para as crianças, para a população aqui. Mais uma vez, obrigado às autoridades que foram mencionadas aqui, todos participam, ajudam a gente aqui, principalmente o Cicred, que tem acompanhado muita parte do esporte nosso aqui. Juntamente com o Marco, a esposa Mel, Carlinhos, meu chefe de governo, Jean do Cicred, Fernanda Água, Wagner, que é do esporte nosso aqui, doutor Otávio, com a sua filhinha lá, linda, muito obrigado pela presença, e o nosso Felipe aí, que faz esse trabalho todo magnífico para nós aqui. Conta para a gente do que está sendo realizado no esporte, no estádio, na quadra, além do estádio, tem o ginásio também, vôlei e futebol, é isso? Perfeito, Suzete, exatamente. Isso aqui vem ilustrar um pouquinho o trabalho do nosso, do ano todo, agradecer principalmente ao Henrique por essa parte de apoio geral, nosso diretor, o Aguinaldo, e é isso mesmo. Então lá no complexo do Capitão Armando, graças a Deus, desde o começo a gente conseguiu melhorar a estrutura para desenvolver todos esses esportes, então lá a gente tem o futebol, o futsal, o vôlei, e agora a gente está expandindo, como você falou, em relação do alto agora aqui no lago, e expandir para outros esportes, como o Henrique comentou, agora em relação do skate, capoeira, então é importante a gente montar essa estrutura e claro que a equipe toda faz parte disso, né? Então eu quero aproveitar até isso, porque não está todos os representantes aqui, que isso aqui, como diz, é o marco para a prefeitura, né? Então agradecer todos aqui, departamentos de compra, departamentos de obras, vocês em relação à comunicação, então isso aqui é um pedacinho de cada um. Gente, primeiro quero agradecer ao prefeito, né? Como candidato, no ginásio ele me falou, Wagner, você pode ter certeza que eu entrando, eu vou carregar a bandeira do esporte, e a promessa dele está sendo cumprida, como eu sempre falo para o Aguinaldo, nos meus 24 anos eu não vi uma gestão de esporte, como está sendo feito, tá? A gente acabou de inaugurar duas quadras de areia, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar, vai estar atendendo o pessoal, acredito que isso aqui, para o verão que vai chegar, depois de iluminado, isso aqui vai ser ponte, né? Então eu só tenho a agradecer ao prefeito, agradecer, parabenizar o Aguinaldo, parabenizar o prefeito, o Gustavinho, que é o pessoal que está na frente aí, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Agradecer as mães, os pais, que estão nessa loucura com a gente, está sempre apoiando, parabenizar e agradecer os meninos, que sem eles a gente não consegue fazer nada, tá certo? Você que cuida da garotada? Não, eu, tem os outros, são vários professores, né? Os meninos estão bem cuidados lá com a gente, graças a Deus. É isso, gente, a gente convida todos aí que estão acompanhando, né? O Felipe Vídeo, para vir aqui acompanhar, prestigiar, né? Conhecer esse espaço que ficou muito bacana, muito bonito, e também prestigiar o esporte de um modo geral, lá no estado, no ginásio, no campo do alto, para incentivar a garotada a estar praticando esporte. Música A hora que eu cheguei, nessa hora pelo dia, Música A hora que eu cheguei, nessa hora pelo dia, Música Música E a Congada Serena está aí, passando pela cidade, né? Fala um pouquinho desse trabalho, do pessoal que trabalha com você, como é que é isso? Como presidente da Congada, eu tenho que agradecer muito a eles, né? Porque sozinhos nós não fazemos nada, né? Tenho muito o que agradecer ao prefeito, porque desde o começo do ano, todas as vezes que eu vou lá, solicito o veículo, para nos apresentarmos, tenho tratado com muito carinho, viu? Então, isso é uma coisa muito importante. O prefeito, como eu também, eu sou um homem humilde também, mas... E já foi prefeito também, né? Foi, mas vem fazendo um trabalho muito grande, por exemplo, agora a Congada demorou para agilizar a documentação, a emenda impositiva vai ser aprovada, um recurso para a Congada, que nós vamos organizar o nosso uniforme, os instrumentos, e tudo bem, passou pelo Legislativo, mas chegou no Executivo, depende do prefeito, né? Tem sido muito atencioso com nós, eu só tenho a agradecer por tudo, viu? Obrigado. E pela área social também, o albergue tem sido favorecido por você, viu? Muito obrigado, um abraço. Perfeito, é aí, você está, como de costume, está prestigiando também essa parte, né? Que faz parte da cultura, da tradição de Orofino, que a Congada de São Benedito é centenária, né, Cidinho? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos, do Congada Serena de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário também, agradecer muito ao Cidinho, meu grande amigo particular, ex-prefeito também, que não deixe, peço para você, Cidinho, não deixe essa tradição morrer, nós temos que trabalhar bastante, porque é um folclore nosso, muito obrigado, parabéns a todos aí, não vamos deixar a Congada morrer, e obrigado por estar presente hoje aqui, que nós estamos fazendo uma abertura das quadras, ainda não é uma inauguração oficial, mas liberando, já entregando para as crianças nossas aqui, e a Semana da Consciência Negra também, que é muito importante para a gente aqui, então, eu quero agradecer de coração a vocês aí, o que dependerem de mim, da Prefeitura, está à disposição de vocês lá, não vamos deixar essa tradição morrer.